Enquanto as pessoas desfrutavam do horário do almoço, aqui em Franca, os agentes da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, estavam trabalhando e prendendo criminosos. Veja só nas imagens aqui da tela do JR23, flagrante de tráfico de drogas, bem no horário do almoço, uma operação coordenada pelo delegado Alain Basália Lopes. Os investigadores já estavam cientes, né, claro, que moradores de São José da Bela Vista iriam levar de Franca para São José, em um carro, uma grande quantidade de drogas. Foram montadas diversas equipes, realizado o acompanhamento. Os criminosos perceberam que a polícia estava na cola e tentaram disfarçar, parando em um posto de gasolina na rodovia do prefeito Fábio Talari. Mas foi exatamente nesse momento que eles foram abordados. Com eles, apreendidos, essa grande apreendida, na verdade, né, uma grande porção de pasta base de cocaína, aproximadamente 400 gramas, a qual iria render três vezes mais do que foi apreendido, bem como também 644 reais em dinheiro. Ambos os presos já possuem diversas passagens e por vários crimes, como tráfico, roubo, tentativa de homicídio, furto, recetação, porte de arma e abandono de material. Os dois foram autuados por tráfico, associação para o tráfico, e recolhidos à cadeia do Jardim Guanabara. Então, vamos lá.